Fala moçada, como que vocês estão? Vocês estão todos top ou não? E aí? Gurizada, começando mais esse vídeo, estamos aí Gurizada, Civicão aí na frente, Civicão G9 É daquele modelo, acho que 2016, 2017, o cara está todo felizinho lá, achando que está bengando o Jetta, vou dar uma encostadinha atrás dele ali, eu vi ele apodando meio forte ali, aí eu falei, rapaz, o cara está pisando, vou dar uma acompanhadinha, vou encostar atrás aqui e vamos ver o desempenho desse Civicão aí. É 2.0 né Gurizada, 2.0 aspirado, mas anda isso aí. O cara está pisando, olhando no retrovisor, fazendo gracinha. Então a carreta ali na frente, vou dar uma diminuída, para não precisar forçar a ultrapassagem dele, nem a nossa. Deixa eu fechar meu teto aqui, porque o teto aberto dá reflexo na GoPro. Vamos tentar retomar meio junto com ele aí, para ver se a gente empurra, se a gente fica, mas o cara está querendo. E aqui na frente, bem aqui na frente mesmo, tem uma parte que duplica. Ah, é. Tem uma parte que duplica, daí se der tudo certo, vai dar boa. E eu estava começando o vídeo. A gente já fez vídeo com esses carros, Gurizada, com esse carro, né, com o Civicão 2.0, e deu boa demais. Ó, foi. Prenhou. O cara não soube brincar, não, ué. Foda. Por isso que a gente desanima, né, Gurizada. Eu já fiz vídeo com esse tipo de carro aí, Gurizada, Civicão. E tem no canal aí. E foi bem parecido com esse percurso que a gente está aqui, foi só que vindo de lá para cá. E você está doido, o Civicão anda demais, é top demais o carro. Né, tipo, para um 2.0 aspirado, é sensacional o desempenho do carro. Em questão de alta velocidade, né, ele anda muito. Mas o... Na retomada ali, a gente... Eu tive que tirar o pé para... Só que é foda isso aí, né. Eu vi o cara, tipo, pisando, olhando o retrovisor na hora que eu encontrei atrás dele. Pisando, olhando o retrovisor, fazendo até gracinha, sabe, tipo... É... Sabe, mexendo a cabeça, tá, o braço. E eu falei, ó, o cara está querendo mesmo, né. E eu estava abrindo o vídeo, então... Eu não queria pisar já, porque se eu pisasse, passasse ele já, ou... Né, já ia... O vídeo já ia acabar, que nem agora. Ele foi retomar atrás dele ali para... Para empurrar ele ali, né, mas... O cara... Sei lá, talvez ele se assustou. Porque ele pisou no freio, né, gurizada. Então, se nessa hora não é alguém atento, alguém... Que manja, né, tinha batido atrás dele ali. Só porque ele... Não sei o que que ele resolveu. Mas... Fazer o quê, né, gurizada? Eu vou ir tranquilo aqui, eu vou ir de boa. Se acaso ele voltar, a gente... A gente continua com o vídeo. Mas... Anda muito, mas... Não sei o que que o cara fez ali. Comenta aí o que que vocês acham. O porquê que ele fez isso. Se é porque a gente empurrou ele, né, se... Que ele viu que não ia aguentar. Ou porque ele se assustou. Mas eu vi ele olhando no retrovisor, gurizada. Ele olhou no retrovisor na hora que eu entrei atrás dele. Entendeu? Ele olhou no retrovisor e eu entrando junto com ele. Daí eu tinha um pé para... Tipo, porque eu achei que ele ia abrir. Porque nessa hora, gurizada, se é um carro... É um carro... Que é uma briga bem parecida com a gente. Se eu não entro para ultrapassar ali junto com ele. E dando o pé fundo. Tipo assim, pisando tudo. O cara vai embora, entendeu? O cara deixou para trás. E o civicão... É... Eu sei que anda muito, né? Então vai que o cara tem alguma maldade. Sabe? Tem alguma coisa. E eu não sei. Então acaba que... Que eu tenho que dar o pé fundo mesmo ali na hora. Porque se eu ficar para trás... É perigoso que eu não busque, entendeu? Igual... Tipo, tem um vídeo aí no canal. Eu subestimei... Um C4 Cactus. Quem falaria que C4 Cactus anda? Entendeu? Tem várias versões de C4 Cactus. Mas tem uma que é 1.6 turbo, gurizada. De 173, 177 cavalos. Alguma coisa assim. E é 1.6, cara. E eu subestimei achando que ia ser 1.6 aspirado. Porque nem todo carro fala a potência que tem. Ou o motor que tem. E eu subestimei o Cactus. E praticamente levei benga do Cactus. Para quem quer ver o vídeo... Tipo assim. Eu falo levei benga porque... Em vários momentos que eu não fiz isso que eu fiz agora ali. Que é de dar pé fundo na hora de ultrapassar. Ou de ultrapassar. Eu queria deixar o Cactus passar na frente. E na hora que o Cactus passava. Ele me lacrava o pé e ia embora. Porque até eu retomar. Para entrar atrás dele. Para ir pisar. Vocês estão entendendo? Então acabou que... Acaba que... Que a gente passou meio apurado com o Cactus. Curizada. Mas é isso aí. Eu vou finalizar esse vídeo por... Ô carro. Calma. Eu estou vendo o filho de uma... O filho de uma mãe, cara. O carro... O carro freia sozinho, né? Quando ele vê algum... Algum... Algum perigo. Ele lacrou o pé no freio agora, hein? Mas é isso aí, Curizada. Entendeu? Se ele voltar. Que eu já vi que... Que nem aqui nessa... Nessa parte aqui. Quando tem carreta aqui na nossa frente. Eu vou ali por dentro da cidade. Que ali é mais rápido. Tem até mais quebra-mola. Mas é mais rápido do que uma carreta retomando. Entendeu? Aí eu já vi... Eu já vi que ele entrou lá por baixo. Ele está vindo lá por dentro da cidade. Então eu não sei se ele mora aí. Ou se ele só entrou pra... A passar a gente aqui mesmo, né? Então eu vou continuar aí tranquilo aqui e tal. Aí se ele passar a gente aí... Eu filmo nós passando ele de volta. Mas foi... Sei lá. Isso que ele fez aí já me dá medo. Eu já corto o vídeo. Entendeu? Eu já não quero mais filmar com o cara. Porque isso aí que ele fez é foda. Isso aí pode custar uma vida, né? E imprudente é a gente, né, Grisado? Eu quero ver quem... Quem que está assistindo esse conteúdo. Que nunca deu um pé fundo. Que nunca andou acima dos limites de velocidade. A diferença é que a gente faz e filma. Tipo... Entendeu? A gente faz e filma. E muito pelo contrário. Olha, eu já vi senhor de idade com a esposa do lado a podar carreta. Ou até mesmo fila de carreta pelo acostamento. Já vi isso acontecer na minha frente. Eu indo de boinho, o cara passa aí. Aí chega na frente, tem uma fila de carreta. Ele quer passar e tá vindo o carro. Ele pô, manda lá pro acostamento e passa pelo acostamento. Então não adianta. Não adianta. Pode até julgar a gente aí, mas... Pelo menos eu. Eu tô falando por mim. Tudo que eu faço... Tipo assim, eu penso muito antes de fazer. Eu... Eu... Às vezes eu prefiro levar uma benga do que... Forçar um trapassagem, alguma coisa assim. E... E causar acidente, né? Tanto pra ambos os lados. Tanto pra lá quanto pra cá. Então... Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Olha lá, Grisada. Eu achei que ele ia morar por ali. Porque ele continuou reto até o final ali. Mas ele já voltou pra pista ali. Bem provável que ele achou que ia ter alguma carreta, alguma coisa. Mas eu já vim olhando de longe já. Aí eu vi que não tinha nada. Mas é isso aí. Valeu? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado pra quem acompanha o nosso canal. Pra quem não é inscrito, se inscreve, Grisada. Porque a gente tá numa fase aí do... Da nossa vida aí. Na vida do canal aí. Que tamo... Vendo mudanças e tal. Porque... Mudou o governo. Bem perigoso que vai mudar as leis também. Então a gente já tá meio que tentando se adequar aí. Mas... Sempre que possível a gente vai trazer os conteúdos. Que é... Os conteúdos do nosso canal aí. Valeu? Valeu, falou, tchau, tchau.